Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem a cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chameiro, sopra pra sua colher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha Bem cozinha para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louca de prazer que eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louca de prazer que eu quero te adorar Simbora! Ó a piscina Santos, na direção do nosso amigo aí bebê Simbora! Alô, tá cinza, meu chapa! Simbora no forró! Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem a cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chameiro, sopra pra sua colher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha Bem cozinha para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louca de prazer que eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louca de prazer que eu quero te adorar Paulinho dos tecados, clima do São João, viu? Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem a cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chameiro, sopra pra sua colher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha Bem cozinha para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louca de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louca de prazer que eu quero te adorar Balança, legal Ô, qual pensa? Simbora Telefone para contato 011-95026-6240 Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma foqueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma foqueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, só assim fica melhor Tomar um anzi, outro e cair dentro do forró Curtir uma ressaca no meu colo está seguro Sem contar com os beijinhos, agarradinho atrás do uro Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chove a canivete, eu sou seu meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chove a canivete, eu sou seu meu bem Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma foqueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma foqueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma foqueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma foqueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, só assim fica melhor Tomar um anzi, outro e cair dentro do forró Curtir uma ressaca no meu colo está seguro Sem contar com os beijinhos, agarradinho atrás do uro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chove a canivete, eu sou seu meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chove a canivete, eu sou seu meu bem Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma foqueirinha no meu coração Pesquita moreninha, pesquita moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Simbora! Paulinho dos teclados, suamusica.com Simbora, vem! Brasil querido, nosso Brasil querido Joga bonito, bota o povo pra gritar E o nosso grito é grito de vitória E esse ano, essa Copa vem pra cá Brasil querido, nosso Brasil querido Joga bonito, bota o povo pra gritar Brasil, suprito é grito de vitória E esse ano, essa Copa vem pra cá Vou misturar São João e futebol Nosso forró é de muita animação Nosso país tem o melhor time do mundo Seguindo o rumo no clima do São João Brasil querido, nosso Brasil querido Joga bonito, bota o povo pra gritar E o nosso grito é grito de vitória E esse ano, essa Copa vem pra cá Vou misturar São João e futebol Nosso forró é de muita animação Nosso país tem o melhor time do mundo Seguindo o rumo no clima do São João Nossa bandeira é verde, amarelo e branco Pra completar tem a cor azul marinho Balança rei, meu Brasil, balança rede Que eu quero ver mais um gol dos canarinhos Simbona! Paulinho dos teclas Meu passarinho verde, vermelha voou Levou pra minha terra, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se aqui madurou e seu pedro se acordou Então é São João, é São João, é São João Vem quando é cedo, o fodeiro está queimando Se eu tô pegando fogo, você está me incendiando Vem que já é tarde, é madrugada E pra quem ama, uma noite é quase nada Vem que já é tarde, é madrugada E pra quem ama, uma noite é quase nada Alô, poço escuro, goiadeira Bora dançar, viu? São João chegou Meu passarinho verde, vermelha voou Levou pra minha terra, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se aqui madurou e seu pedro se acordou Então é São João, é São João, é São João Vem quando é cedo, o fodeiro está queimando Eu tô pegando fogo, você está me incendiando Vem que já é tarde, é madrugada E pra quem ama, uma noite é quase nada Vem que já é tarde, é madrugada E pra quem ama, uma noite é quase nada Simbora Simbora Mas quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvarear Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvarear Eu vou brincar de roda, eu vou forróia Vou festejar, São João, São Antônio, não arraia Tem menino no roçado, pode quebrar Já tem moça do zero, todinha pra namorar Tem geninho, papo, picante e caca Já tem um sufoneiro pra trocar, pra nós dançar Tem geninho, papo, picante e caca Simbora Mas quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvarear Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvarear Eu vou brincar de roda, eu vou forróia Vou festejar, São João, São Antônio, não arraia Tem menino no roçado, pode quebrar Já tem moça do zero, todinha pra namorar Tem geninho, papo, picante e caca Já tem um sufoneiro pra trocar, pra nós dançar Tem geninho, papo, picante e caca Já tem um sufoneiro pra trocar, pra nós dançar Simbora É ao vivo, viu? Paulinho dos teclados É ao vivo No lume da fogueira E uma noite de forró É pé e chão É chão e pó Se amam como estrela No azul e uma rebó Paixão Acesa como a luz do sol Mas no lume da fogueira E uma noite de forró É pé e chão É chão e pó Se amam como estrela No azul e uma rebó Paixão É outer Uma ascensão Como a luz do sol IGLI LIGI LIGI Bate o triângulo a noite inteira Amor Batendo no seu coração IGLI LIGI LIGI Bate o sol da desverdade Calor Que vai o céu em um balão Oh há meu balão Na solidão Desse no ar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Oh-oh, oh-oh Chega meu povo, o forró já começou Chega meu povo, o forró já começou É o vivo De Santo Estevam pra todo o Brasil Paulinho dos teclados No lume da fogueira de uma noite de forró É pé e chão, é chão e pó Se amam como estrela de um azul e um arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Mas no lume da fogueira de uma noite de forró É pé e chão, é chão e pó Se amam como estrela de um azul e um arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Tique, ligue, ligue, bate o triângulo a noite inteira Amor, batendo no seu coração Tique, ligue, ligue, bate o sol da despedadeira Calor, que vai o céu em um balão Boa meu balão Na solidão, desce no ar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Oh, 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 oh Chega meu povo, o forró já começou Chega meu povo, o forró já começou GTB Produções e Eventos Calego da Bahia Riacho do navio, corre pro Pagê 1 O Rio Pagê 1 vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, corre pro Pagê 1 O Rio Pagê 1 vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse um beijo, ao contrário do rio Nadava todas as águas, e nesse desafio Saia lá no mar pro riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro riacho do navio Devei o meu rostinho, fazer minhas cansadas Veio as quedas de boi, cantando a vaquejada E do riacho do chucalho e a porra na passarada Laiá, 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 laiá Serra de Senente, ser da terra sedilizada Riacho do navio, corre pro Pajeu O rio Pajeu vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um beijo, ao contrário do rio Nadava todas as águas, e nesse desafio Saia lá no mar do riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro riacho do navio Devei o meu rostinho, fazer minhas cansadas Veio as quedas de boi, cantando a vaquejada E do riacho do chucalho e a porra na passarada Laiá, 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 laiá Simbora balançar Simbora balançar, viu? No clima do São João Minha Sampuna, do Nantuforró A lotação da galera está lotada Na frente dela tem uma bandeira E tem uma estrela de Luiz Gonzaga Minha Sampuna, do Nantuforró A lotação da galera está lotada Na frente dela tem uma bandeira E tem uma estrela de Luiz Gonzaga Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, 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 dá um chamego medonho Para o suporte no forró de Santo Antônio Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, 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 dá um chamego medonho Para o suporte no forró de Santo Antônio E olha eu, morena E olha eu, morena E olha eu, morena E olha eu, morena Eu tô aqui querendo te namorar Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, tá, dá um chamego medonho Tá, 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 dá um chamego medonho Para o suporte no forró de Santo Antônio Simbora Minha santa na turma do forró A lotação da galera está lotada Na frente dela tem uma bandeira E tem uma estrela de Luiz Gonzaga Minha santa na turma do forró A lotação da galera está lotada Na frente dela tem uma bandeira E tem uma estrela de Luiz Gonzaga Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, 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 dá um chamego medonho Para o suporte no forró de Santo Antônio Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, 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 dá um chamego medonho E aí No forró de Santo Antônio E olha eu, morena E olha eu, morena E olha eu, morena Eu tô aqui, quero te namorar Tá, 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 e aí, bim Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, 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 dá um chamego medonho Tá, tá, dá um chamego medonho Para o suporte no forró de Santo Antônio Tá, 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 dá E bora Música Chora, morena Chora, morena Chora, morena Chora, morena Que amanhã eu vou embora Chora, morena 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 Que amanhã eu vou embora Chora, morena Chora, morena Chora, morena Que amanhã eu vou embora Chora, morena Chora, morena Chora, morena Chora, morena Forró com é na Bahia Chora, morena Chora, morena Chora, morena Chora, morena Forró com é na Bahia Chora, morena Vai balançar, virar Chora morena, morena chora Chora morena que é munhão eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena, chora Lirinha Chora morena, porro põe na Bahia Chora Morena que é molho eu vou embora Chora Morena, Morena chora Chora Morena que é molho eu vou embora Chora Morena, chora meerna Chora Morena vou embora pra Bahia Chora morena, chora lourinha Chora morena, eu vou embora pra Bahia Chama negão São João chegando, vamos dançar Paulinho dos Teclar, no clima do São João Eu esse ano vou embora pro sertão, vou dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote, atira de granadeira, e a moçada no terreiro, tira fogo e se fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão, vou dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote, atira de granadeira, e a moçada no terreiro, tira fogo e se fuzil E as meninada brincar de ané, da munha e café, da quente na mesa E as moreninha, pra servir com alegria, quando for no outro dia, tira fogo e se fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão, vou dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote, atira de granadeira, e a moçada no terreiro, tira fogo e se fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão, vou dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote, atira de granadeira, e a moçada no terreiro, tira fogo e se fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão, vou dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote, atira de granadeira, e a moçada no terreiro, tira fogo e se fuzil E a moçada no terreiro, tira fogo e se fuzil E a moçada no terreiro, tira fogo e se fuzil E a moçada no terreiro, tira fogo e se fuzil Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Abre a mala e solte o som Deixa a novinha não ficar na latinha Ela sempre vai quicando E o bombaião só fica te olhando Abre a mala e solte o som Deixa a novinha não ficar na latinha Ela sempre vai quicando E o bombaião só fica te olhando Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia que ela apavorou Ela mexeu com a galera da pesada Querendo beijar na boca e a galera entrou Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia que ela apavorou Ela mexeu com a galera da pesada Querendo beijar na boca e a galera entrou Abre a mala e solte o som Deixa a novinha não ficar na latinha Ela sempre vai quicando E o bombaião só fica te olhando Abre a mala e solte o som Deixa a novinha não ficar na latinha Ela sempre vai quicando E o bombaião só fica te olhando Abre a mala e solte o som Abre a mala e solte o som Deixa a novinha não ficar na latinha Ela sempre vai quicando E o bombaião só fica te olhando Abre a mala e solte o som Deixa a novinha não ficar na latinha Deixa a novinha não ficar na latinha Ela sempre vai quicando E o bombaião só fica te olhando Essa menina não ficar na latinha Essa menina não ficar na latinha E o bombaião só fica te olhando Essa menina não ficar na latinha E o bombaião só fica te olhando Abre a mala e solte o som Deixa a novinha não ficar na latinha Deixa a novinha não ficar na latinha Ela sempre vai quicando E o bombaião só fica te olhando Abre a mala e solte o som Deixa a novinha não ficar na latinha Ela sempre vai quicando E o bombaião só fica te olhando E o bombaião só fica te olhando hadou uma batida E o bombaião só fica te olhando E assim tá na latinha Abre a mala e solte o som Abre a mala e solte o som Abre a mala e solte o som É pra balançar Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, pra beijar na boca Olha o meu suíço, segura essa pancada O som do pai sacude na mulherada O bem do meu suíço, eu solto o solzão O som do pai sacude no paridão Ninguém pode ficar parado A gatinha tá na pista, tá andando suinga Eu tô olhando daqui As menina tá dançando e só pensando em curtir Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, pra beijar na boca Se bora! Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, pra beijar na boca Olha o meu suíço, segura minha pancada O som do pai sacude na mulherada Solta o meu suíço, vendo o meu solzão O som do pai sacude no paridão Ninguém pode ficar parado A gatinha tá na pista, tá andando suinga Eu tô olhando daqui As menina tá dançando e só pensando em curtir Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca, pra beijar na boca Música Olha que eu taco, que taco Olha que eu taco o forrozão Eu taco o forrozão As meninas descem até o chão Eu taco, que taco Olha que eu taco o forrozão Eu taco o forrozão As meninas descem até o chão Eu taco, que taco Olha que eu taco o forrozão Olha, eu taco o forrozão Eu taco o forrozão As meninas descem até o chão Quem nunca dançou Agora vai aprender Essa dança é muito fácil E é simples de fazer Quem nunca dançou Agora vai aprender Essa dança é muito fácil e é simples de fazer Olha, rebola, rebola, rebola Só quem tem corpo de mola Agora desce, pois desce, pois desce Mexe-me doüyão gigante, eu taco, taco Olha, te taco, Forrazão, eu taco, Forrazão As minhas descem até o chão Eu taco e taco, olha que eu taco, Forrazão Eu taco o forrazão, as mirandescem até o chão Olha que eu taco o forrazão, as mirandescem até o chão Quem nunca dançou, agora vai aprender Essa dança é muito fácil e é simples de fazer Quem nunca dançou, agora vai aprender Essa dança é muito fácil e é simples de fazer Olha, rebola, rebola, rebola só quem tem corpo de mola Agora desce, oi desce, oi desce Remexe o periguete que eu taco o forrazão Eu taco o forrazão, as mirandescem até o chão Eu taco o forrazão, as mirandescem até o chão Olha que eu taco o forrazão, as mirandescem até o chão Eu taco o forrazão, as mirandescem até o chão Eu taco o forrazão, as mirandescem até o chão Eu taco o forrazão, as mirandescem até o chão Eu taco o forrazão, as mirandescem até o chão Eu taco o forrazão, as mirandescem até o chão